Não permita a Deus que eu morra Sem ter visto a terra toda Sem provar tudo o que existe Não permita a Deus que eu morra triste Não permita a Deus que eu morra triste Não permita a Deus que eu morra Sem ter visto a terra toda Sem provar tudo o que existe Não permita a Deus que eu morra triste Não permita a Deus que eu morra triste